Já estamos entrando, viu? Isso. Pronto, já estamos lá. Então, boa noite, Wagner. É uma alegria estar novamente com você. É uma alegria de verdade, viu? Boa noite, Ilza. Boa noite a todo mundo que está aí assistindo. Vamos bater um papo legal sobre chacra frontal, sensibilidades energéticas da clarividência. E, pessoal, a Ilza é a melhor clarividente que conheço do país, das que conheço, assim, confiável. E é legal bater um papo com a Ilza, porque a Ilza tem prática, muita prática disso que a gente vai ver aqui. E eu separei umas imagens coloridas, pedi permissão à Ilza. Daqui a pouquinho vou projetar umas 20, 30 imagens, só para ilustrar o tema, e depois a gente vai abrir para perguntas para vocês. Ilza? Só um minutinho, Wagner. Deixa eu desligar aqui. Está compartilhado no YouTube, você já verificou? Está certinho? Já, está tudo certinho. Ilza, o pessoal que pergunta de um garotão que está aqui, está aqui, o fiel escudeiro aqui do lado, o Rama, fez 13 anos aí semana passada. Eu e ele estamos dois senhorzinhos aqui. Está certo. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui com a gente. O Wagner já falou, ele vai mostrar umas imagens, e a partir daí a gente vai conversar um pouco sobre o chakra frontal e sua... nem me lembro qual é o tema mesmo. A sensibilidade do chakra, manifestações psíquicas do chakra. Justamente. Então, você quer que eu já comece com as imagens, Ilza? É, porque o pessoal que está aí já é pessoal conhecido, já fala quem é a gente e tudo. Então, tá. Eu não vou... Hoje o nosso tema não é sobre chakras em geral, é sobre o chakra frontal, especificamente. Então, eu separei as imagens só desse chakra, dilatação da aura dos chakras, desse chakra, sensação, às vezes. Quando o chakra dilata para fora, as imagens mentais aparecem. Aí eu vou separei umas imagens para dar um panorama geral. E aí vocês vão observando e daí fazem as perguntas. A gente vai conversando, trocando ideia com a Ilza, que também é craque nisso aqui. E aí a gente faz uma live de conteúdo espiritual legal, porque a preocupação da Ilza, como a minha, é sempre de passar um conteúdo positivo. Nós estamos dentro de uma vibe espiritualista, sempre espiritualista, de cabeça muito aberta. e é dentro desse contexto que a gente vai passar as coisas, tentando contribuir com esse conhecimento e prática que a gente tem, para que possa ser útil para os estudos de vocês. Eu sempre lembrando que cada um tem que seguir o seu caminho do seu jeito, não tem que seguir ninguém, desenvolver o que puder com discernimento, pega o que a Ilza sabe, o que eu vou projetar aqui, o que outros souberem, mas faz do seu jeito. Não fique espelhado em ninguém ou dependente de alguém para poder dizer o que fazer. É legal sempre a visão de conjunto e individual. Soma o conjunto e acha seu caminho dentro da média. Ilza, posso pegar as imagens aqui? Então, espera aí, deixa eu só compartilhar aqui só um instante. Espera aí. Vamos lá, deixa eu compartilhar. Cadê você aqui? E aí? Ilza, a imagem está clara aí para você? Para mim, sim. Deixa eu só... Isso aqui é uma imagem da aura humana, o campo energético em torno. Não é sobre isso que a gente vai falar, é só para iniciar um campo luminoso multicolorido que contém várias camadas energéticas, que reflete a parte psíquica da gente, o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente é. Aí a aura, como um campo de luz vivo, o pessoal às vezes imagina a aura como um campo de luz parado. Não dá para imaginar energia parada, né? Energia é movimento, é vibração. Então, a aura tem um movimento natural, muitas vezes associado à respiração, que é a fonte de vida da gente, de prana, de energia, e isto energiza o sistema. Na aura estão centros energéticos, por onde as energias entram e saem, e os antigos hindus chamaram chakras. A tradução é rodas de luz, ou vórtices energéticos, ou centros psíquicos. Os nomes variam muito. Então, esses sete chakras principais, do topo da cabeça até a base da coluna, e isso eu estou considerando a linha reta da coluna, incluindo o chakra do baixo-ventre, porque algumas doutrinas cortam o chakra do baixo-ventre e colocam o chakra do baço no lugar por causa de tabu religioso em relação à sexualidade. Existe um chakra no baço, mas ele é secundário, ele não é um dos sete. Ele é como as mãos, os pés. Funciona, mas ele é um chakra série B, porque não há nenhuma glândula endócrina conectada com ele, como os outros sete, cada um ligado a uma glândula do sistema endócrino. Aí está a linha reta dos chakras, de cima para baixo. Aqui os chakras vistos, Iusa, de frente e de lado, a abertura deles. Essa imagem aqui, Iusa, eu gosto muito, é uma imagem que evidencia bem as cores, do vermelho até o violeta, que é uma forma só de ver, mas a Iusa sabe, eu também concordo com isso, quando os chakras estão bem calibrados, funcionando bem, eles têm a cor da luz, não é, Iusa? Ficam todos brilhantes e clarinhos com a cor da luz e, naturalmente, que pessoas que trabalham com cromoterapia ou com visualização de cores se sentem melhor visualizando cores, mas, no final das contas, a origem das cores é a luz, não é, Iusa? Então, os chakras na cor da luz, o branco brilhante, o amarelo brilhante, denota que eles estão pulsando muito bem. Aqui, o chakra coronário por cima, a aulia, esse é um desenho do Shoa Coxui, da cura prânica, e aqui, Iusa, uma ilustração, é uma pintura do pintor americano Alex Gray, que é um artista fantástico. Você está vendo o chakra frontal aberto aqui na testa? E aí o que acontece, Iusa? Quando esse chakra, a boca dele espicha para fora e dilata, a noção de espaço mentalmente falando muda, porque, quando a gente fecha os olhos, durante a vigília, a nossa visão leva a atenção para fora. E aí a gente vê a reflexão da luz nos objetos, o nosso cérebro capta os impulsos luminosos e faz a leitura como imagem. A gente fala, estou vendo algo. Na hora que você fecha os olhos, você não está vendo a reflexão da luz nos objetos. Essa imagem que você vai ver está dentro do campo mental que a gente localiza dentro do chakra frontal, Iusa, na testa, espacialmente falando. Então, um clarividente, ele tende a ver pelo chakra da testa. Ele pode estar de olho aberto ou fechado, a visão é por aqui, não depende da luz. E quando esse chakra espicha, deixa eu dar um exemplo, Iusa, uma pessoa está aplicando energia com as mãos e fala assim, minhas mãos ficaram grandes, estufaram, que é o fluxo de energia saindo pela palma da mão, dilata a aura das mãos. Então, da mesma forma que o chakra das mãos dilata, dilata qualquer chakra. E o frontal, quando dilata, dá a sensação que a testa da pessoa dilata e aí aparecem as imagens. Iusa, cabe tudo quanto é imagem, porque desaparece a noção de espaço. Cabe um avião dentro da testa. Na verdade, a noção de espaço muda quando o chakra frontal dilata e aí vai dar o fenômeno da clarividência. Aqui, muitas vezes eu senti isso, a Iusa também, a sensação que o chakra espichou para fora. É claro que o ponto focal está na testa e lá dentro, na glândula hipófise. Mas quando há essa dilatação para fora, Iusa, parece que a visão da pessoa duplica. Parece que ela está aqui, parece que ela está dividida ali fora. E aí, muita gente comete o erro de achar que é um desdobramento, uma saída do corpo, quando for uma duplicação da sensibilidade que o chakra frontal espichou para fora. Mas a pessoa ainda está dentro do corpo, mas a visão dela espichou para fora. E aí, por falta de informação, a pessoa pode achar que dividiu em duas. Metade está lá e outra está aqui, quando foi só uma dilatação do frontal. Aqui, Iusa, é por observação, dentro do chakra frontal, existem anéis, como se fossem vibrações coloridas. E aí, à medida que esses anéis vão ativando, a pessoa vai tendo clarividência em níveis diferentes. Ela pode ver, por exemplo, a aura de algo no plano físico, o outro vai ver uma entidade no plano astral, o outro vai perceber alguma coisa num nível no mental. Então, há níveis de percepção e não tem ninguém que veja tudo, a não ser Deus, que é o mais sutil de todos. Então, à medida que esses anéis vão ativando, níveis de clarividência vão abrindo. Igualzinho uma luneta que você vai ajustando o grau dela ou um oftalmologista ajustando o grau para o óculos da pessoa. O chakra frontal, ele tem regulações. Então, tem um clarividente que só vê a aura, mas não vê espíritos. O outro só vê espíritos e não vê a aura, né, Ilza? O outro vê mais além, mas não tem ninguém que veja tudo. E o ideal é que a gente esteja na média, podendo perceber o geral e sabendo interpretar. Aqui, essa imagem para imaginar, aqui estão os olhos e aqui imaginando esse espaço mental relativo ao chakra frontal, onde as imagens por clarividência surgem. surgem, né? Aqui também, olha, aqui, Ilza, muitas vezes, dentro da testa da pessoa, aparecem presenças espirituais. Não é que elas entraram na testa da pessoa, mas é que quando a boca do chakra abre, a noção de espaço diminui. Então, aquele mentor está em outro plano, mas como o chakra dilatou e o mentor também dilatou o chakra astral dele, é como se as mentes se fundissem à distância, ninguém se mexeu do lugar, mas parece que um está aqui e o outro está lá, porque a conexão é muito grande. Então, a pessoa vai falar, meu mentor está aqui dentro, mas ele não entrou na testa da pessoa, né, Ilza? É simplesmente o campo mental, percebendo a presença lá, reflete aqui e vice-versa. Isso acontece muito com médiums. Aqui, na tradição hindu, Shiva, o terceiro olho, chamado em sânscrito Shiva Netra, o olho de Shiva, olha aí, o olho de Shiva aberto é uma metáfora também para fenômenos do chakra frontal. Aqui, também o Shiva, o olho de Horus, que também representa simbolicamente um pouco da visão espiritual. Na Índia, os chakras, muitas vezes, por metáfora, são representados como flor de lótus. Cada chakra, como uma flor de lótus, é uma metáfora. Aí, o frontal. Aqui, Ilza, uma coisa que rola durante o sono, quando um mentor espiritual vem e toca o chakra frontal para despertar a lucidez da pessoa ou levá-la para outro plano durante uma saída do corpo. Isso aqui é mais comum do que se pensa é que a maioria das pessoas não se lembra. Um dos pontos ativados pelos mentores durante o sono é o chakra frontal. Aqui, as laterais do frontal, cada chakra tem chakras secundários em torno e tem dois nas têmporas que, às vezes, também pulsam bastante. Aqui, as duas glândulas endócrinas da cabeça. Na frente da testa, a glândula hipófise. E no meio da cabeça, abaixo dos hemisférios, a glândula pineal. Quando você puxa uma linha reta da pineal para cima, vai dar em cima do chakra coronário. Uma linha reta aqui. E quando você puxa uma linha reta da hipófise, vai dar em cima do frontal. Então, chakra frontal, glândula hipófise, chamada também de pituitária. Chakra coronário, glândula pineal, também chamada de epífise. Por que eu estou mostrando isso, Ilza? Porque na internet, o pessoal troca a glândula pelo chakra. Diz que o frontal está ligado à pineal. Não é. O que está ligado à pineal é o chakra coronário e o que está ligado ao frontal é a hipófise anatômica. É só olhar a região onde esses chakras estão com as glândulas e conectar. Aqui, Ilza, da mesma forma que o frontal espicha, o chakra coronário também pode espichar, como você está vendo, e gerar aqueles fenômenos de expansão da consciência. Os hindus antigos já sabiam disso, Ilza. Olha que imagem antiga, já mostrando outros níveis de expansão além do chakra coronário. Esse era o mestre da cura prânica, o Shoa Koksuí, com o qual eu almocei algumas vezes quando veio ao Brasil, trocamos informação, era um cara muito bom. E aí está um dos desenhos que ele mandou fazer do chakra coronário aqui, Ilza, e o chakra cardíaco aqui, a expansão da aura. E aqui, um desenho que ele pediu para fazer do frontal, dividido em duas abas, metade amarela, metade azul, com os raios do chakra. E esta divisão aqui, que muita gente também percebe, ela, na verdade, os hindus antigos, no iantra do chakra frontal, botaram duas abas que representam os dois hemisférios cerebrais, ou as duas metades divididas, que são os dois hemisférios cerebrais. E desde a antiguidade eles já sabiam disso. Vejam, sempre o iantra do frontal com duas abas que são os dois hemisférios, ou seja, a divisão entre lado esquerdo e direito aparece na testa também. Muitas vezes o chakra frontal, a Ilza sabe disso, mas do que eu, até abre, parece um túnel, e a mente vai e percebe algo. Não é a saída do corpo, é um espichamento do frontal, repito, muito confundido, às vezes, com o desdobramento extrafísico. Aqui, a aura, como um todo, é o chakra cardiorrespiratório, representado por um lótus por metáfora, uma expansão da consciência genérica. Na prece, os chakras também podem se ativar de tabela, não é, Ilza? Não é que a prece ativa os chakras, senão qualquer religioso fazendo prece ativaria os chakras. Não é isso, mas aquelas preces que brotam do coração, elevam a consciência sem ficar pedindo nada, é por fusão, por sintonia, os chakras se abrem, e é importante falar isso para vocês. Não pode depender de uma prece para abrir o chakra, mas a prece, ela melhora o nível da pessoa e os chakras refletem esse nível. Aqui, a mesma coisa, uma prece voltada para o alto, no sentido maior, pode estimular os chakras. Aqui, a aura, Ilza, bem dilatada, a aura de uma pessoa que trabalha com cura, e as saídas do corpo, quando ocorre o desprendimento, o cordão de prata, que é uma série de filamentos, eles formam um feixe que interliga as duas partes e, na maioria das vezes, é na testa, no chakra frontal. por isso que, na maioria dos livros de saídas do corpo, mostra o cordão de prata saindo da cabeça, da altura da testa e do frontal. Entretanto, observa que são vários filamentos da cabeça até os pés, à medida que o corpo astral vai subindo, os filamentos se juntam, formando um feixe. Muitas vezes, esse feixe está mais condensado na altura da barriga, aí a pessoa acha que saiu só dali. Outras vezes, está mais condensado na área peitoral, aí a pessoa vai dizer que saiu dali. E, outras vezes, está condensado na testa ou no topo da cabeça. Agora, olhando a literatura internacional de saída do corpo, 80% dos relatos com cordão de prata são narrados na cabeça, mostrando que há uma influência do frontal na saída do corpo. Aí, os filamentos se juntando e o feixe na testa. Aqui, o feixe está bem visível. Aqui, bem visível novamente. Aqui, novamente. É só uma exposição visual. rápida, só para dar uma ideia do chacra frontal. Já terminei, são poucas imagens, porque, para não ficar saturando com imagem demais, e agora a gente conversa rápido para perguntas e vamos ver o que podemos contribuir nesse tema. Já tem pergunta aqui, Wagner. Agora, você quer falar alguma coisa antes? Não, vamos lá, porque essa exposição que eu fiz foi para isso, para dar um panorama geral? E aí, já ajuda no pessoal perguntando. Vamos lá. A consciência aqui deve ser o Dalto. O Dalto está perguntando para mim. Uma vez, ouvi você dizer algo sobre a dinâmica do chacra frontal. E, Dalto, o que foi que eu disse? Eu digo tanta coisa. Só para contribuir nisso aí, é importante isso que eu vou falar aqui agora, porque muita gente se confundiu. Na literatura clássica da Índia, onde surgiram os primeiros trabalhos de chacras, o chacra da testa, ele é considerado aqui, mais ou menos, entre as sobrancelhas, correspondente ao shivanetra do Shiva. Só que a gente olhando claramente, muitas vezes está brilhando aqui, outras vezes brilha no meio, outras vezes aqui. Então, o que eu descobri? Isso, pelo menos, o meu tipo de recepção. Tem um ponto aqui, um ponto mais acima e um aqui na raiz do cabelo. Três pontos energéticos formam o chakra, que vamos chamar genericamente aqui no Ocidente, de chakra frontal. Quando um hindu fala chakra ajna, que é o nome do chakra, em Sanskrit, ele está falando de comando, porque o chakra aqui, puxar uma linha reta para dentro vai dar a glândula hipópsis, que é a glândula de comando do sistema endócrino. Então, quando você fala ajna comando, você está revelando a função da glândula interna, que é a hipópsis. Então, ajna aqui. Agora, no Ocidente, o pessoal não vai usar a linguagem do Sanskrit para falar chakra da testa, como um todo. E aí, a pessoa fica confusa. Me disseram que o ajna é aqui, o frontal é ali. Mais simples, para simplificar, o chakra frontal como um todo daqui até aqui, com vários pequenos centros, incluindo o principal ligado ali. Mas é como se fosse uma área geral. Eu acho uma perda de tempo ficar subdividindo aqui, porque você vê uma luz só, que é um complexo grande, como você vê uma luz aqui, mas tem secundários aqui, tem um chakra ali. Então, é melhor a pessoa trabalhar por região do que ficar esmiuçando, porque na cura prânica, o Shoa Coxui falava também de dois chakras, outros vão falar de três, simplificando a moda ocidental. O chakra da testa como um todo, a dinâmica dele com três pontos no meio. A pergunta que o Dalton fez foi em relação, eu acredito, ao formato do chakra, eu penso que é isso, se não for isso, você me corrija depois, Dalton. O formato do chakra, quando a pessoa é uma pessoa muito racional, e uma pessoa fechada para determinado tipo de assunto, o seu chakra, ele toma um formato, o chakra frontal, toma um formato diferente, ele fica mais fechado. E a pessoa que está mais aberta, o seu chakra, ele se expande mais. Ilza, a pessoa às vezes está muito triste, o chakra parece que ele enxonha para dentro, é igual um, vamos dizer, é um pêssego murchando, uma manca murchando, isso aqui, parece que ele recua para dentro, e quando está bem, parece que faz isso, essa dinâmica é real mesmo. Então, a Lígia, ela disse que quando ela faz exercício de movimentação energética, pulsação, no chakra, sinto que estou girando. Gente, eu estou sem o óculos. Como é? Ela sente que está girando, parecendo a figura que ela viu aí do livro. Na verdade, Ilza... Porque isso acontece, é o que ela pergunta. Não é o chakra que está girando, não. Quando ela mexe, o campo energético, ele tem várias camadas. Tem uma camada colada ao corpo, que é o dupletérico. Então, ela se solta um pouco na hora que a pessoa está pulsando luz nos chakras. E, ao se soltar, ela pode balançar para lá e para cá ou um pouco para cima. Dá uma sensação que a pessoa está balançando ou, então, girando no eixo sobre si mesma. Ela não se preocupa que isso é temporário, é um ajuste do campo energético, porque, como ela está trabalhando em cima, leva um tempo de sensibilização para que o campo energético se adapte a essa nova disciplina que ela está colocando. É igual um médium que está em desenvolvimento da mediunidade, Ilza, e que o mentor mexe nele, ele fica dois, três meses meio zonzo, porque é a adaptação a essa nova soltura do duplo. Para ela não se preocupar, não, que isso é temporário, continuar o que ela está fazendo, daqui a pouco vai estabilizar. Boa noite, pessoal. Tem algumas pessoas chegando, dando boa noite ainda. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, acho que eu fiz a resposta ao Dalto certa, que ele queria saber, que é essa questão do fechar. Quando a pessoa é muito radical em algumas situações, ela não aceita ideias novas, o seu chakra frontal, a tendência é ficar mais fechado. Ilza, lembra aquela expressão do interior que se falava? Burro com antólios, aquela viseira. e o burro consegue chegar para cá e não tem visão de conjunto? O chakra da gente é a mesma coisa. A pessoa radical, ela fica afunilada aqui, ela não tem visão. Sabe, eu tenho esse óculos aqui, ele é multifocal, Ilza. Quando eu comecei a usar óculos multifocal para longe, para perto, as primeiras coisas que eu vi, eu ficava preso, eu não tinha visão, ficava entubado. Até eu conseguir adaptar com o oftalmologista uma lente que tinha visão geral. Aí eu consegui que a visão ficasse assim. A mesma coisa é o chakra da testa. Na pessoa radical, ela só vê o que a mente dela admite. O que ela não admite, ela não consegue ver e fica trancada nela mesma. O chakra reflete isso. Aí, aproveitando, não é uma pergunta, mas aproveitando para complementar, o chakra frontal, ele está ligado muito à questão da paranormalidade, mas ele também está muito relacionado à sua visão em relação a você mesmo, às suas crenças. aos seus medos. Então, tudo isso vai interferir nesse chakra. Sim. Esse chakra, Ilsa, eu costumo dividir assim. Aqui, a mente com o conhecimento. Aqui, a mente com a sabedoria, que seria um polo maior de como usar o conhecimento somado com a alegria, com o amor como um conjunto. Ou seja, ter a sabedoria de usar o conhecimento para ampliar. O que acontece? Só o conhecimento pode prender a pessoa na visão dela. E aí ela vai ficar presa no conhecimento e jamais vai alcançar um nível de sabedoria para lidar com esse conhecimento. A gente conhece exemplos históricos de pessoas que abusaram da inteligência e fizeram besteira com o conhecimento, porque faltou essa abertura. Então, aqui, tudo que a gente pensa sobre a gente mesmo, autoimagem, opinião de vida, tudo está radicado nesse chakra. E outro detalhe, Ilsa, como ele está ligado com a visão, que é o sentido nosso que mais funciona durante o dia a dia para captar informação, a exceção é o deficiente visual, que compensa com os outros sentidos. Então, é o sentido da gente que mais leva a energia mental para fora. Então, quando a gente fecha os olhos, todas as imagens ficam estocadas aqui. E hoje, com o lance do celular, o computador, a televisão, a quantidade de claridade em cima dos nossos olhos é maior e a quantidade de informação. Isso sobrecarrega o chakra frontal. Pode observar, Ilsa, a pessoa vai deitar, fecha os olhos e a mente dela fica em loop, girando a esse chakra, com as ideias dela do dia a dia, as preocupações, os medos, presa dentro do campo mental do chakra frontal. Exatamente. A Célia perguntou, está perguntando a você, a sensação gelada no chakra frontal algumas vezes, ela quer saber o que significa? Depende. Se for, em alguns casos de obsessão, de vampirismo, quando uma entidade puxa a energia do campo da pessoa, pode causar um esfriamento. Eu não sei se é isso que ela perguntou, mas acredito que ela possa ter perguntado por outro ângulo. Existe uma sensação muito legal quando desce uma energia superior, Ilsa, no chakra, parece que tem uma sensação gostosa gelada. Imagina um sorvete, você coloca ele no paladar, a língua vai... Aquela sensação gostosa do gelado, às vezes, dá essa sensação na testa ou no topo da cabeça, como se alguém pegasse o sorvete e enfiasse aqui ou aqui, aí, Ilsa, dá uma sensação de congelamento deliciosa, porque é uma energia superior. Então, eu não sei qual das duas ela se referiu a isso. Pode ser negativa em caso de vampirismo, mas aí a tendência seria esfriar o campo inteiro, ela até arrepia e perder energia, ou se é uma coisa boa que ela sente, é a presença de mentores manipulando energia de alto nível, porque essa sensação de esfriamento dentro da testa não é comum, Ilsa. Ela acontece mais com pessoas que estão ligadas a trabalhos espirituais e mentores bem legais, principalmente com presenças de fora da terra, que manipulam muito esse tipo de energia fria nos dois chakras da cabeça. Outra pergunta, o que está acontecendo quando o frontal começa a pulsar de repente em qualquer lugar? Natural. Os chakras, às vezes, Ilsa, funcionam igual aos órgãos da gente, de forma automática. Então, às vezes, há uma energia a mais ali, o chakra começa a pulsar naturalmente, como o corpo da gente, às vezes, funciona, de repente, uma área do corpo funciona à parte, às vezes, às vezes, os chakras também. E é legal porque quando há pulsação do chakra, o chakra está atinindo, está talvez chamando atenção para ela focar a energia ali, irradiar, mas é uma coisa boa. Deixa eu dar um outro exemplo. um curador, Ilsa, que trabalha muito os chakras das mãos e dos dedos, mesmo numa hora que ele não está trabalhando, no dia a dia, de repente, os chakras das mãos pulsam quando ele está na hora do almoço. É uma reação natural porque eles já estão bem energizados. Outra pergunta. é do Vidalto, o frontal é mais próximo da autoestima? Na verdade, eu vou responder, mas o Wagner também pode responder em sequência. todos os chakras estão ligados à autoestima. Todos. O frontal, se você quiser olhar por esse ângulo, você pode dizer que o frontal está mais ligado à autoestima porque é uma questão de como você se vê, como você se percebe, mas todos os chakras estão ligados à autoestima. Se você está com uma baixa autoestima, você vai ter os chakras mais bloqueados. A energia da aura também vai ficar mais baixa porque a autoestima está baixa. Todos os chakras, por exemplo, a pessoa está triste, o chakra cardíaco vai ficar deprimido. Agora, a gente sente dos sete chakras, assim, o que a maioria sente é o da testa. Por isso que todo mundo acha que é aqui, mas não é isso. É porque a gente usa muito o sentido da visão. Quando fecha os olhos, o foco fica aqui. Então, ele reflete isso, mas todos os chakras refletem, mas como a questão da autoestima e autoimagem, e o que a gente pensa da gente fica aqui, aí acaba repercutindo mais aí. Pedro Henrique, qual é o aspecto emocional a ser trabalhado para que o chakra frontal funcione de maneira sadia? Autoestima elevada. Eu fiz um programa de rádio semana passada onde eu falei isso, Ilza. A pessoa deita, ela está muito triste, quando ela sai do corpo, ela só saiu do corpo, ela continua triste lá fora, e o campo energético reflete o estado íntimo. Quando a pessoa está com a autoestima baixa, até o sistema imunológico sofre uma baixa, o campo energético também. Aí ela sai do corpo, por exemplo, fazendo um exemplo paralelo, e isso pode atrair presenças extrafísicas, também deprimentes, que vão explorar a autoestima baixa dela na obsessão. Em contrapartida, mesmo que a pessoa tenha tido um dia horrível, Ilza, na hora que ela deita, ela muda a chave mental, pulsa a luz aqui e pensa na luz em autoestima elevada, o que vai acontecer? Na hora da saída, ela sai radiante e isso já defende ela de qualquer assédio espiritual. Na vigília, a mesma coisa. Eu não tenho como conceber alguém deprimido enchendo o chakra frontal de luz, porque a própria depressão que ela está na mente, ela já vai fazer o chakra ficar para dentro. Então, a pulsação de luz, ela tem a ver com a autoestima da pessoa e o desejo dela de melhorar. Reflete direto. Então, por exemplo, não estou legal, deixa eu sentar aqui, deixa eu pulsar a luz aqui ou aqui, deixa eu me acertar, ou seja, autoestima elevada para trabalhar, porque às vezes tem dia que é muito pesado, mas aí a pessoa trabalha, ela tem que ter autoestima de querer sair daquela baixa. Se uma pessoa está naquela baixa, Ilza, permite aquilo e aquilo já é o normal, ela não vai conseguir pulsar luz nenhuma na testa, porque a própria mente dela já está complicada como ela está se vendo. Então, é essencial autoestima elevada, mesmo que as coisas estejam difíceis fora, autoestima elevada e a pulsação da luz pela força da vontade, mas com detalhe, Ilza, sem forçar a barra. tem gente que faz assim, vou concentrar a luz na testa, aí fica com dor no pescoço e acha que o trabalho de chakra dá dor no pescoço, não, é a pulsação serena, suave, regulada, não é uma coisa de estupro energético do chakra, de tentar abrir a ferra e fogo, violentar o chakra com a força da vontade, não, é uma coisa equilibrada, incluindo os outros chakras, o conjunto, mas é que esse chakra aqui acaba sendo mais fácil da pessoa mexer, mas é essencial autoestima, porque a energia reflete estado íntimo. A Celi, ela, não, desculpa, Rosita, como alinhar os chakras? Acho que o Wagner até já falou, mas... O alinhar os chakras, Ilza, muita gente confunde isso, não é que tem um chakra torto para lá e o outro para cá, que você tem que alinhar, não, você não está falando de algo tridimensional, alinhar os chakras seria o seguinte, que os seus pensamentos e seus sentimentos estejam uníssonos na sua energia, que você seja um, da cabeça aos pés, que você não funcione fragmentado, que você esteja alinhado, alinhada consigo mesma. E aí uma pessoa trabalhando os chakras da base da coluna até em cima, né, e equilibrando, ela está alinhando o pensamento dela com a energia, ela está com um sentimento legal naquilo, e isso alinha o sistema e os chakras, então, funcionam de forma equilibrada. é isso que é alinhamento de chakras, não é que tem um para a esquerda, um para a direita que tem que acertar, muita gente confunde isso. Eu considero até um termo meio errôneo, porque, na verdade, a gente desbloqueia os chakras, então, e esse desbloqueio, para que a gente consiga, a gente tem que estar, talvez, alinhado com a gente mesmo, com os nossos propósitos, e tendo a consciência, do trabalho, porque não adianta eu sentar e trabalhar a minha energia, trabalhar o meu chakra, e quando eu levantar dali, continuar fazendo as mesmas coisas que estavam causando bloqueio no chakra. Exato, talvez o termo certo fosse equilibrar os chakras, não alinhar os chakras, o termo alinhar eu também não gosto muito, não. Mas, deixa eu ver aqui, ela pergunta, a Celi, auto-pass pode ser usado para a ativação do chakra frontal? Pode ser usado, mas o que acontece, o chakra, ele abre de dentro para fora, não é, Ilsa? E para a pessoa que trabalha com as mãos, eu entendi a pergunta dela, é possível você dar um passe na boca dos chakras como uma limpeza, um estímulo, mas o desenvolvimento é de dentro para fora do próprio chakra, tá? E da mesma forma que ela acendeu as mãos, ela pode acender mentalmente os chakras. O auto-pass o auto-reiki, a auto-apura prânica serve para por fora. É igual você pegar uma placa de vidro que está cheia de poeira, aí você pega um pano primeiro e faz isso aqui, para depois você olhar através. Então, é possível usar as mãos para estimular o ponto, mas o desenvolvimento é de dentro para fora do próprio chakra. O Dalton mandou outra pergunta aqui, qual o chakra mais bloqueado na humanidade? Na verdade... Chakra umbilical. Campeão. umbilical, Yusa. Pelo seguinte, se a gente quisesse fazer... Não é que é exatamente assim, mas tudo que é sentimento mais alto, chakra cardiorrespiratório, tende a evoluir para cá e vir para cá. Sentimento, alegria, amor, aquela coisa legal. Agora, quando a gente fala emoções mais pesadas, tipo assim, ciuminho, picuinha, raivinha, é o chakra umbilical, que você fala assim, o chakra das entranhas. Esse chakra cuida da questão da digestão, o aparelho digestório. Então, quando desce a comida, Yusa, o chakra umbilical ativa o sistema para processar o prana, a energia da comida, extrair ali a energia que vai fluir para o sistema. Então, como ele controla o sistema da digestão, o que acontece? A comida, coitadinha da comida, Yusa, a gente mastiga, saliva, e aí desce a comida pelo esôfago e vai para o estômago. Quando chega no estômago, ele taca ácido para dissolver aquele troço, o fígado processa a gordura, o pâncreas equilibra a questão da clipose, o intestino delgado chupa o nutriente, o grosso joga o bagaço para fora. Então, é uma câmera de combustão o sistema de digestão da gente. Então, a comida que cai ali, Yusa, o que o estômago fala para ela? Vou te dissolver, vou te partir no meio, vou te quebrar toda. Quando uma pessoa está com raiva, o que ela faz, Yusa? Te parto no meio, te quebro, te liquido, é o chacro umbilical com a emoção mais grossa de tua, cascuda. Quando alguém fala amor e luz, coração, quando alguém fala te quebro, te liquido, te parto no meio, não gostei de você, é o chacro umbilical. Agora, tudo nasce na mente, mas a repercussão afetiva no peito e a mais grossa, é só a gente olhar a humanidade como um todo, ainda mais na época atual, pura, é crise, emoção, e todo mundo falando assim na internet, eu te quebro, não gostei do que você falou, é chacro umbilical. Agora, eu quando falo humanidade, eu incluo a mim também, vocês e todos, ninguém está fora, e é uma luta danada para peneirar essas emoções pesadas, para transformá-las em sentimentos melhores, aliás, acho que a gente está encarnado aqui na Terra para aprender a fazer isso. a minha opinião é que o chacro umbilical, não é que ele é o vilão, ele reflete as emoções que a mente tem e ele segura essa craca toda ali embaixo. Pelo menos a minha visão é essa. Mas o chacro, o chacro agástico, Wagner, é o chacro que processa todas as energias, tanto do cósmico, quanto do centro da Terra, e redistribui para o nosso corpo. Então, há um trabalho mais, digamos assim, cuidadoso para não deixar esse chacro ficar tão bloqueado. Bloqueia, sim. Mas o que a gente vê mais, no caso, o que eu vejo mais nas pesquisas é o cardíaco, o emocional e o sexual. Na minha pesquisa. Então, agora observa. O cardíaco e o sexual, o que está no meio deles? O chacro umbilical que sofre a ação da compressão dos dois e aí, essa área da barriga fica um troço que é entre o cardíaco e o sexual. Justamente, esse terço médio entre os dois é o chacro umbilical que paga o preço. Pelo menos, essa região aí aparece muito bloqueio. Olha, o ser humano não é fácil. Eu incluído nisso, viu, Isa? Nós somos um poço de complicação e os nossos chacras todos sofrem. Para mim, é verdade. Olha, nós somos um poço de complicação, todos nós, Isa. E se alguém, se algum dia, eu estando desencarnado, um mentor falasse assim, você agora vai ajudar uma pessoa encarnada, você vai ser guia espiritual dela, vai ser mentor, e é uma pessoa igual você era. Eu não aguentaria tomar conta de uma pessoa dessa, não. Se alguém me suporta, é alguém de alto nível, porque, às vezes, nem eu me aguento, Isa. A gente perguntou aqui, para fins de projeção astral, é ou não recomendado concentrar a luz no frontal ao longo do dia? Somente em ambiente tem mais pessoas... Principalmente na hora de deitar. Durante o dia, é uma coisa, a pessoa está na vigília, as ondas cerebrais estão ativadas para o dia a dia, e ela está na vertical, que é em pé. Quando ela deita, no caso, as projeções durante o sono, ela está na horizontal, com o sistema de ondas cerebrais mais baixo. Então, a ativação do frontal na hora de deitar pode favorecer as saídas do corpo. durante o dia, o que vai acontecer é só reforçar o campo energético para não ser afetado pelo meio. Mas, para a projeção astral, precisa de um trabalho mais específico, perto da hora de deitar. E qual é a melhor forma de manter essa área aqui legal na hora de deitar, Isa? Ler sobre temas espirituais elevados? Porque, na medida que a gente está lendo o que são os olhos, a informação vem para cá. Logo depois, a gente deita pensando naquilo que a gente leu. Isto também estimula o chakra frontal. Porque, se não a pessoa deita com o chakra frontal e pulsa a luz, mas está cheia das ideias do dia a dia na tela mental dela, ela fica em loop, girando preocupações. Então, ativação de chakra frontal e leitura sobre temas espirituais perto da hora de deitar e dormir pensando neles ajuda a abrir o chakra da testa também. O rapaz pergunta aqui, o Ricardo, como ele faz para lembrar da saída do corpo que tem tempo que ele não lembra? Isso é difícil responder, Isa, porque é muito individual. Existem situações que podem travar as experiências que a pessoa tinha. Deixa eu dar um exemplo. Uma pessoa jovem que tinha muita saída do corpo e ela tirou uns meses para estudar porque vai prestar o vestibular. Nesses meses, as projeções dela caíram porque o foco está todo aqui no móvel do estudo dela. Uma mãe acabou de ter uma criança, as projeções vão cair porque a preocupação é a criança, o pensamento dela está ali. E situações de vida, estresse de vida, separação, perda de álcool. Tem uma série de coisas que interferem como tomar álcool demais, ficar bebendo muito, coisas que, não estou falando tomar uma cerveja, estou falando encher a cara e outras coisas que podem travar variando de pessoa para pessoa. o ideal para ele destravar, tira aí, pelo menos, um ano e leia livros sérios de saídas do corpo, todo dia leia, para poder manter a mente focada naquilo, para devolver para ele a capacidade que ele deixou amortecer por algum motivo que aqui a distância eu não tenho como avaliar. O Denis pergunta se há alguma técnica ou relato para abrir a clarividência algum. Estou tentando muita coisa, mas não tive grandes êxitos ainda. Ainda bem que ele não teve grande êxito, não é, Elza? pelo seguinte, quando alguém me fala em abrir a clarividência, a primeira pergunta que eu tenho, você tem medo do invisível? Como é que você lida com a possibilidade de ver alguma coisa? A maioria das pessoas tem muito medo, Elza, do invisível. Isso é chamado pneumofobia, medo de coisas aéreas e invisíveis, e o não popular espiritofobia. Então, a pessoa não pensa que na hora que abrir no plano denso como nós temos, ela pode ver algo bem pesado. Ela tem estrutura para isso? Porque todo mundo que quer abrir a clarividência quer ver coisas maravilhosas, tudo bem, mas esse plano aqui é uma dualidade, tem coisas pesadas e a maioria das pessoas que quer abrir a percepção nem tem estrutura para isso. Então, primeiro ponto, estudo sobre o tema, estrutura espiritual e maturidade dela para conviver com estas possibilidades e aprofundar o tema, estudar bem os chakras. Tem um livro do Charles Webster Ledbiter, da editora Pensamento, chama-se Clarividência. Você que fez a pergunta, leia este livro, mas tem vários outros livros de clarividência de autores diferentes, pesquisem em cima disso, não fica siderado em termos de técnica e às vezes a pessoa fica presa na ideia da técnica. Ah, eu vou fazer isso aqui e isso já é uma trava, porque ela está ansiosa, ela fica lacrada naquilo. Então, tem só a pulsação suave de luz, um estudo legal, uma coisa que flua, não pode ser forçada, tá? E tranquilamente, e não abre da noite para o dia e tem que ver qual é a possibilidade dele. Eu também, no meu caso, a minha clarividência abriu muito, Wilson, depois que eu despertei a mediunidade, quando eu tinha 20 anos, porque antes eu tinha as projeções. Quando a mediunidade começou a funcionar, ampliou aqui também, porque a clarividência não tem nada a ver com saída do corpo, ela é aqui, você vê outros níveis. Me ajudou bastante. Então, tem que ver como que ele está buscando, como é que ele é, está frequentando algum lugar, o que é que ele está fazendo, mas não fique preso na ideia de técnica. E olha bem, eu estou fazendo isso há anos. Isso não significa nada. Você pode estar fazendo trabalho há anos e fazer errado. Está criando uma tensão, preso na ideia de técnica. Pensa em clarividência como algo do seu conjunto de capacidades parapsíquicas dentro do teu equilíbrio enquanto pessoa. E enquanto pessoa, lembra, semelhante atrai semelhante. Um clarividente com autoestima baixa vai ver coisa pesada. Então, autoestima mais alta, estuda dentro da linha que a pessoa gosta mais e tenha paciência e entenda. A clarividência é só um desenvolvimento. O despertar da consciência dele é mais importante do que a clarividência. Jeanine pergunta, Ilza, seu trabalho abre os chakras? Bom, vou esclarecer uma coisinha. Os chakras, normalmente, eles não fecham. Então, na verdade, o que eu faço é um desbloqueio dos chakras. Então, o meu trabalho desbloqueia os chakras. Vai dinamizar a energia para que o chakra fique mais sutil e a energia flua melhor para as suas glândulas, para o seu corpo, para o seu corpo emocional. Mas o chakra, ele não fecha. Se eles fecharem, se o chakra fechar, a gente vai morrer. A pessoa morre. A gente vai deixar de receber a energia que a gente precisa. O termo abrir os chakras não é adequado, não é, Ilza? O lance é desbloquear, despertar a energia dos chakras. Não tem chakra fechado, só a pessoa morre. Mas o meu trabalho faz o desbloqueio, sim, Jeanine. E outra, Ilza, só lembrando, a Ilza faz um trabalho excelente, gente. Conheço a Ilza. Poxa, conheci a Ilza, a Ilza era quase adolescente, né, Ilza? Lá em Salvador, tem já quase 30 anos que eu conheço a Ilza, né? E a Ilza faz um trabalho legal. Tem mais de 30 anos. Tem mais de 30 anos. Agora, olha só, uma coisa só para ajudar o pessoal. por mais que a Ilza, por mais que a Ilza possa fazer um trabalho com algum de vocês, ela vai dar uma limpeza, vai estimular, agora o resto é com você. Ela dá um empurrão, mas você vai ter que caminhar depois, porque senão a Ilza dá uma limpada, você começa a pensar tranquilo, igual antes, vai novamente travar tudo. Então, a Ilza vai dar um empurrão energético. E aí você segue e desenvolva a partir desse impulso, porque senão a pessoa fica dependendo. Ah, a Ilza vai despertar os meus chakras. Ela não vai despertar, ela vai dar uma destravada. Quem desperta é você. E depois que a Ilza te atender, vamos ver o que você faz na sua vida para manter isso aí ativo. Exatamente. O Ricardo perguntou se você indica o livro de projeção astral. Sim, lá no meu site tem um monte. Entra lá no site, ppb.org.br, tem uma sessão de bibliografia. Eu coloquei ali os melhores livros assinalados em vermelho, que são os livros clássicos do tema, livro sério. O site é todo sobre isso. Entra lá e tem livros para download também lá no site, sobre saída do corpo. O Ricardo perguntou qual a relação de fluência das energias nos chakras com a fluência das energias em sua raiz, dentro da coluna, no sushumã. Ele está falando... Ele está falando de sushuna, que é o canal energético do meio da coluna. Sushuna é um nome que é usado no yoga, vem do sânscrito. Ele está perguntando o seguinte, um trabalho de energia, ele pega só a boca ou ele pega a raiz lá dentro? Porque o chakras não é só a boca, ele tem um conduto que leva para dentro. Na hora, vai pegar tudo, incluindo a boca de trás. O Dalton é um sistema meio que integrado, tanto que às vezes ele pulsa sem a gente fazer nada. Então, funciona como um todo. O lance, Nilza, é que no passado, quando os yogis falavam dos chakras, eles viviam isolados, eles não estavam na vida social. Então, na vida social, a gente está sempre para frente. Então, as bocas da frente funcionam muito. Alguém que vive uma vida só de meditação e mais interna, ela não está tendo estímulo externo. Então, os yogis, quando falavam dos chakras, eles não falavam das bocas, falavam dos pontos raízes no canal do meio da coluna, que é o Sushuna. É isso que ele está perguntando. Tem tudo a ver, tem tudo a ver, Dalton, a fluência da energia nos chakras com a fluência da energia no canal central. Porque sem essa energia, ela não vai, é a energia do canal central que distribui essa energia para todos os chakras. Então, tem tudo a ver a fluência. se o chakras está bloqueado, essa energia não vai fluir bem também no canal central. Vai diminuir o fluxo da energia no canal central. Aliás, Ilza, o bloqueio de energia numa área afeta o corpo inteiro e a aura inteira por repercussão. A pergunta, eu acho que eu respondi, o Wagner também respondeu, acho que deu para você, não sei, qualquer coisa você fala aí. Ela perguntou aqui, ao desbloquear, cadê meu, passou por real, ao desbloquear os chakras, essa sensibilidade de clarividência é despertado porque eu não quero ver nada, não. Não, necessariamente não. A pessoa pode desbloquear o chakra, Ilza, para ela se sentir bem com ela mesma, a energia dela está fluindo, não necessariamente, não é? Agora, esse medo que ela tem, ela precisa quebrar, porque isso é coisa de autoestima, se a pessoa tem medo a energia não flui. Então, que ela cresça, trabalhe, estude como um conjunto todo para amadurecer. E se um dia a percepção dela abrir, que ela faça bom uso disso. Mas o objetivo da Ilza, gente, não é abrir a tua clarividência, é equilibrar você, e aí você vê por onde vai. Na verdade, o desbloqueio do chakra é para fazer a sua energia fluir melhor, para que você tenha um equilíbrio, tanto emocional quanto físico, porque aí vai equilibrar as glândulas também, então, vamos começar a secretar hormônios necessários para o seu corpo, você vai ter mais saúde, mais disposição, mais energia. mas a questão, quando você começa a trabalhar o desbloqueio no chakra, vai aumentar um pouco a sua sensibilidade, a sua percepção, não tem como não aumentar, porque à medida que você vai desbloqueando, os chakras vão ficando mais sutil, seu corpo, seu campo energético vai se utilizando e você começa a perceber mais o que você não percebia. Mas isso é uma questão de equilíbrio energético. Alguém aqui pedindo para subir, Iusa, quer aparecer de novo aqui, dá a olha para a Iusa de novo. Subindo aqui, ele fica com ciúme que eu fico conversando aqui com você, ele quer atenção para ele. Oi, Rama, muito bem, Rama, muito bem. Deixa eu abrir aqui novamente o coisa que está lá. É... Acho que até agora não tem mais pergunta, não. Então, que bom, o pessoal está sabendo bem. Então, não precisa perguntar. Então, Iusa, deixa eu ver se eu... Deixa eu pegar uma imagem aqui para a gente... O rapaz perguntou sobre livros de saída do corpo. O meu livro seria um dos indicados. Eu não falo isso porque é meu livro, tá, gente? Acabei de indicar que lá no site... Mas tem que indicar. Esse aqui é o Viagem Espiritual, a Projeção da Consciência, Wagner Borges, da Editora Luz da Serra, com as ilustrações do Leonardo Dolfini, que são essas ilustrações aqui, sobre as saídas do corpo. Seria um livro indicado para qualquer livraria grande. Tem. Eu não estou indicando porque eu sou autor, mas é um livro legal por causa das imagens que dão um enfoque legal para entender esse fenômeno da saída do corpo. que é um estudo, gente, muito bacana, que a pessoa leve isso a sério, não é uma coisinha de um fenômeno... Tem um rama no livro também, viu, Ilza? Não é uma coisa para a pessoa ficar, entrar com leviandade. Isso é um tema muito sério, melhora muito a pessoa estudando isso porque dá uma visão de mundo espiritual. E, é claro, cada pessoa tem sua abordagem, cada autor tem sua abordagem. E é legal a pessoa estudar porque ela precisa ter visão de conjunto, né, Ilza? Não ficar presa a uma abordagem só, somar tudo e desenvolver o jeito dela, cada um tem um temperamento, né? E aí, a área de saída do corpo tem tanta literatura hoje e a internet tem muitos sites, blogs e canais falando do tema. Só que na internet, Ilza, tem de tudo, tem coisas interessantes e outras confusas, né? Então, a pessoa deve usar discernimento para filtrar tudo que ela está observando, só aceitar o que passar pelo crivo do bom senso dela, incluindo isto que a gente está falando aqui também, né, Ilza? Filtra tudo, tudo que a pessoa lê, que ela escuta, que ela vê, filtra. Ninguém tem verdade absoluta e ninguém sabe tudo. Agora, dentro desses estudos espirituais, tem pessoas que acabaram se especializando mais em alguns temas e podem contribuir no estudo de outros. Agora, cada um deve desenvolver do próprio jeito. A Adriane perguntou os arrepios no topo da cabeça têm relação com o chakra coronário? Sim, hoje mesmo eu estou com o meu chakra coronário e usa a sensação como se alguém passasse a mão por cima. O couro cabeludo fica eletrificado, é o chakra coronário. E, às vezes, quando um dos mentores mexe, né? Eu não sei se você já sentiu isso, Ilza. Em vez de você sentir uma abertura aqui, você sente como daqui de trás para cá, como se houvesse um sulco, uma valeta de luz, como se alguém estivesse aberto uma valeta de luz e, dali, irradia uma energia. Os mentores fazem isso, às vezes, ou para proteção ou para desenvolvimento. Eles fazem uma incisão na cabeça astral da pessoa, às vezes, durante o sono e ela, quando encaixa, não percebe. Só que parece a sensação que está rachado e aí dá essa sensação aqui de couro cabeludo eletrificado e arrepio na cabeça. Ela está certa. Tem uma pessoa aqui, a Célia, perguntando quando vai sair o livro dos pretos velhos seu, Vá. Esse livro é porque eu falei na rádio já algumas vezes, eu atrasei com ele pelo seguinte, o ano passado eu falei, gente, vou fazer um livro, vou juntar todos os textos que eu tenho de pretos velhos que eu peguei e vou fazer um livro chamado Na Luz dos Pretos Velhos, porque eu tenho um livro, Ilza, chamado Na Luz de Krishna e eu pretendo fazer um Na Luz de Buda, Na Luz de Jesus e Na Luz dos Pretos Velhos. E aí eu falei isso lá na rádio e depois que eu falei isso, três editoras já me procuraram para editar o livro, só que a orientação que eu tenho, eu vou deixar o livro disponibilizado gratuitamente lá no site, eu não vou fazer em papel não, eu quero dar acesso para todo mundo e foi a orientação que eu tive, eu estou seguindo. Já era para ter feito, o que aconteceu, Ilza? Os livros que eu tenho, são 14 até agora, o lance da internet é legal por isso, um monte de gente me contactou se oferecendo para traduzir alguns deles e eu então entrei nessa vibe de tradução e eles estão no site do IPPV também gratuitos e aí cada tradução dá um trabalho danado de revisão, então assim que eu acabava uma já vinha a outra, eu estou com agora o livro Sakuras Espirituais traduzido para o espanhol, estou revisando esses dias, então isso me travou um pouquinho, eu desenvolver o trabalho dos pretos velhos que eu fui fazendo os outros que eu dependia dos tradutores no tempo deles que eu fui empurrando o meu para frente, vai sair, eu só não sei quando, vai em 2022, eu espero que entre março e junho esse livro saia, eu acho que vai ter uma repercussão muito legal, Ilza, porque são mensagens que falam de espiritualidade aberta, não é uma coisa dentro do contexto da Umbanda, o preto velho não é da Umbanda, o preto velho é do universo, a Umbanda apenas trabalha com o aspecto do preto velho e é tradicional, mas o ideal das mensagens deles é transcender qualquer doutrina e falar de luz, falar do poder maior que está em tudo, falar de desenvolvimento espiritual, e essas mensagens são legais, porque esses pretos velhos manjam tudo de emoções, eu uso, dão cada conselho legal, também dão cada cacetada no ego da gente, as mensagens deles são muito lindas, eu vou publicar, e quando eu publicar e deixar gratuito, você sabe, muitas religiões demonizaram a parte afro, então quando você fala em preto velho, lá vem um fanático religioso falar que é do diabo, vem outro fanático que fala, mas o pessoal fez o despacho achando que Umbanda é despacho, e daí por diante, eu não sou um bandista, não sou nada, então tem ignorantes que vêm em cima, céticos, que acham que o preto velho é uma criação arquetípica da mente, da pessoa, e eu vou publicar sabendo que vai beneficiar um monte de gente que está com a mente aberta e os toques desses pretos velhos, eu mesmo aprendo muito com eles, Ilza. O Rafael perguntou, melhorar a lucidez e o autoconhecimento ajuda a desenvolver naturalmente o frontal? Sim, isso é fato, tá? Agora, por exemplo, Ilza, melhorar a consciência e o caráter faz a respiração desenvolver? Não. Então, vamos dar um exemplo, um bebê nasce, e ninguém precisa ensinar ele a respirar. Quando ele estiver adulto, se ele fizer yoga, ele melhora a capacidade dele de respiração. A mesma coisa, independentemente do caráter, o treinamento que a pessoa fizer amplia ela. Se ela for fazer artes marciais, ela vai ampliar um potencial daquilo. A mesma coisa é os chakras, porque às vezes a pessoa pergunta, não seria melhor a pessoa desenvolver a parte moral, mental e de caráter e deixar os chakras virem à tona? Ela vai levar 50 vidas para isso acontecer, Ilza, porque uma coisa é o desenvolvimento parapsíquico, a outra coisa é o caráter da pessoa. E se a pessoa tiver o caráter bom, desenvolver e ao mesmo tempo treinar isso? Ela junta uma coisa com a outra e acelera o processo. Então, não basta só para trabalhar com o chakra. Se a pessoa quiser, só ser do bem, ser da luz. Precisa trabalhar, assim como em qualquer outra área, não é, Ilza? Precisa desenvolver. O lance todo é que se uma pessoa boa vai desenvolver isso para fazer coisas legais para ela e para o meio em torno. E uma pessoa atrapalhada vai desenvolver isso e vai cair nisso com coisas muito estranhas porque ela não trabalhou aquilo para poder entender. Não basta só meditar, fazer o bem, isto é excelente, a base de tudo. Agora, o desenvolvimento de qualquer capacidade vai exigir um treinamento, um esforço naquilo. E uma pessoa do bem e da luz vai desenvolver aquilo legal para o caminho da luz também. Pedro Henrique, pode-se considerar que imagem negativa induz ao bloqueio do chakra frontal da mesma maneira que imagens viciosas podem ajudar no desbloqueio? Isso sim, porque imagem negativa, não é, Ilza? Incide sobre o clima mental da pessoa que vai incidir na energia dela por repercussão. Uma coisa que é muito ruim para o frontal é filme de terror, não é, Ilza? com aquelas imagens girando, ainda mais na hora de deitar ou imagens deprimentes que ela esteja vendo, de violência, isso impacta bastante a mente e a repercussão vai se dar no chakra frontal. Ele está certo. E imagens melhores, por exemplo, uma coisa que ajuda muito é assistir imagens de golfinhos e baleias. Isso faz bem para o frontal, porque faz bem para a mente, é uma coisa lúdica, sabe? Você vê um serzinho daquele sempre alegre ali mexendo, isso traz coisa boa, o chakra frontal reflete, ele está correto. É porque induz a pensamentos melhores, não é? Então, é muito importante. Bom, até agora não temos mais perguntas, Wagner. Você quer fazer alguma? Não, para mim está ótimo, acho que bater um papo desse, Ilza, isso era inconcebível décadas atrás, a gente está falando de um tema como esse, dentro de uma abordagem espiritualista, a gente não está falando para alguém lá fora, o cético, o tarado religioso, não, está falando para a gente que gosta do tema e sabe que isso é real e é legal. Agora, imagina, antigamente, para falar disso, era dentro dos templos iniciáticos, ou lá em cima no mosteiro taoísta na montanha da China, ou ali no ashram do yoga, e ninguém falava desses temas em aberto, é 2022, nós estamos falando de chakras em aberto, chacra frontal, e numa linguagem normal, e nem você é mestra, nem eu sou mestra, de nada, estamos conversando, enquanto estudantes espirituais dessas áreas todas, de forma aberta, linguagem natural, ninguém precisou acender uma vela ou vestir um manto, ou botar um turbante para falar, então nós estamos numa época de grande abertura, o mundo é complicado, porque sempre foi assim, Ilza, mas hoje existe uma abertura que séculos atrás não existiria, e há 500 anos antes, eu e você iríamos para a fogueira da Inquisição ou bater um papo desse, então é muito legal, eu sempre vejo o lado positivo, o mundo está zoado, a humanidade está zoada, mas Ilza, a humanidade sempre foi zoada, só que hoje, devido a redes sociais, celular, televisão, tudo é muito rápido, então as notícias se espalham, as pessoas se exaltam mais rápido, agora, a nível de tecnologia, nós temos algo que nunca tivemos no passado, e também, a nível de abertura, temos algo que a gente nunca teve, nunca tivemos a informação para a psíquica tão na nossa cara, sem precisar levar anos de iniciação, e isso é uma bênção, para quem está estudando e aprofundando, mesmo no meio desse caos que é a vida aqui na Terra, é possível melhorar, é possível crescer e levar em frente, e sair no finalzinho, melhor do que quando entrou, Ilza, se no final dessa vida, quando a gente desencarnar, a gente tiver um pouquinho melhor do que na entrada, um dia quanto beber, já vai ter valido muito a pena, porque uma boa parte das pessoas sai atoladas de um monte de porcaria, das ações ruins que elas fizeram, e é muito legal a gente estar estudando a parte espiritual, seja em que linha a pessoa tiver, porque estimula a pensar em algo da luz, estimula a pensar em algo bem, estudo espiritual, trabalha com valores mais altos, e isso força a pessoa a pensar nisso, e isso já levanta o clima para ela melhorar, é claro que para a gente melhorar demora, mas nós estamos indo, todos nós, e passo a passo a gente vai, ainda bem que a gente está podendo hoje falar dessas coisas, nesse mesmo instante que a gente está aqui hoje nessa live, tem gente na internet com coisas de pedofilia, por exemplo, coisas de violência, tem gente entrando em lugares para atacar as pessoas, tem gente entrando para fofocar, e a gente está fazendo algo aqui, usando a internet como instrumento de esclarecimento de temas, não como doutrinadores, mas como esclarecimento de temas, e isso já é uma benção para nós, para mim, para a Ilza, estar aqui, não é uma obrigação, é uma responsabilidade de compartilhamento de conhecimento, e no final das contas, nós é que melhoramos mais, porque estamos tendo a possibilidade de veicular alguma coisa que a gente gosta, a Ilza, eu conheço ela há décadas, ela, assim como eu, tantos de vocês, nós gostamos muito do tema espiritual, isso não é uma doutrina para nós, não é um caminho fora de nós, não é algo que a gente possa transferir para o outro que a gente tem dentro, que a gente pode passar e compartilhar conhecimento, mas isso é uma coisa que se tirar da gente, a gente definha na vida, que é a consciência espiritual, que não é uma doutrina ou um lugar, mas é consciência, ainda bem que a Ilza está atravessando essa encarnação firme, batalhando, com dificuldade, ela está indo e está mantendo a chama acesa, eu estou tentando também fazer isso, vários de vocês estão tentando fazer isso e sempre tem gente, o mundo não é a favor de nada disso, não interessa, a gente já desceu do lado de lá para mexer com isso e a gente vai até o fim com isso e isso é a grande bênção da nossa vida e hoje, com toda essa tecnologia, a gente pode, não é Ilza, passar isso de forma aberta, ninguém vai queimar a gente, não tem mais isso, podem atacar, dizer que está com o diabo, dizer que nada disso existe, problema dos outros, a gente está muito contente com isso e de poder estar aqui compartilhando. Então, vamos agradecer aí ao pessoal, muito obrigada, gente, pela participação, valeu, qualquer coisa, depois a gente, se passou alguma pergunta aí, a gente responde. A Ilza conheceu o Rama pequenininho, não é Ilza? Foi, era bebê. Bebezinho, não aventava nem se o pessoal hoje está esse garotão aqui. Tchau, Rama, muito obrigada pela participação na live, gente, boa noite a todos, muito obrigada, fico muito feliz com a presença de todos, muito obrigada, Wagner, mais uma vez, é sempre uma alegria ter você aqui, conversando, trocando essas informações, que a, a, a Covid, essa pandemia, né, nos, nos possibilitou isso de uma certa forma, a gente tem que agradecer, porque antes a gente quase não conversava, agora a gente, de vez em quando, está fazendo live e está trocando informação, então está sendo um ponto positivo, né? Isso, Ilza, um abração, saudade de você, de se abraçar aí, se encontrar pessoalmente, tá? Um abraço. Um abraço, Wagner, muito obrigada, fica com Deus. Obrigado. Obrigado.